W.R. no beat, é diferente, né? Prazer, Tchadinho que é louco, eu tô só caralho, é a vida grossa Por essa, meu futuro esperava, oh, ganhei uma cobi, herança do meu pai Comprei ovo pra vender e tô num corre do caralho Fiquei sovendo porque o meu corre é louco, fiquei sovendo porque o meu corre é louco Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo, olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo Se quer promoção, então a gente faz, 30 óbvios é 10 reais Olha o carro do ovo, olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo Olha o carro do ovo, olha o carro, olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo W.R. no beat, é diferente, né? Oh, ganhei uma cobi, herança do meu pai Comprei ovo pra vender e tô num corre do caralho Fiquei sovendo porque o meu corre é louco, fiquei sovendo porque o meu corre é louco Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo, olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo Se quer promoção, então a gente faz, 30 óbvios é 10 reais Olha o carro do ovo, olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo Olha o carro do ovo, olha o carro, olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo Olha o carro, 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 olha